Três indivíduos adentraram o veículo, um deles era responsável por ter, por efetuar a chamada da corrida e durante o trajeto, antes de chegar no destino final, eles anunciaram um assalto. Um dos criminosos portava uma arma de fogo, o outro portava uma faca. E passaram a ameaçar a vítima de morte, restringiram a liberdade da vítima durante um tempo e quando ela percebeu que havia uma possibilidade de fuga, ela evadiu do carro. Corajoso, porque a recomendação nem sempre é essa, é tentar manter a calma, mas ali na hora, às vezes, a pessoa não pensa muito no que faz, né? Ele conseguiu sair pela porta ali, correndo, desesperado, no momento em que o carro parou? Como é que foi essa fuga dele do carro? Bom, a gente não recomenda essa reação, mas no caso específico dele, houve restrição da liberdade e os criminosos, segundo a própria vítima, estavam sob efeito de narcótico, então eles estavam muito agressivos e ameaçando-a o tempo todo, inclusive com a faca, com a arma e uns excitando os outros para atacá-la. Então, na realidade, ali foi realmente uma reação que a vítima não tinha muita escolha. Imagino que depois disso, essa vítima, esse motorista, procurou a polícia, relatou o que realmente aconteceu, registrou aqui a ocorrência e a polícia começou a investigar. Como é que vocês chegaram até esses criminosos? Bom, iniciamos o protocolo padrão, que a gente adota em caso de roubo de motorista aplicativo, e chegamos no indivíduo responsável pela chamada, a partir dele chegamos nos outros dois. Um foi preso e o outro, a gente está foragido no estado do Pará e não foi qualificado completamente por nós ainda, mas estamos no encalço dele. Com relação aos presos, delegado, imagino que não é a primeira vez que cometem um crime, né? Já devem ter aí alguma passagem pela polícia. Sim, um deles, na realidade, não tinha passagem, essa é a primeira. Mas o outro indivíduo preso é farta passagem policial, inclusive roubo contra motorista aplicativo. Infelizmente, delegado, essa é uma realidade que a gente vê crescer cada dia mais, até porque cresce também o número de motoristas por aplicativos, né? Muitos pais de família indo aí para essa profissão para tentar colocar comida na mesa, mas é muito perigoso mesmo, né? Qual a recomendação da polícia para essas pessoas que trabalham nessa área? É tentar ter um contato, um grupo com motoristas, estar sempre ali trocando informação do local onde está? Qual a orientação da polícia? Bom, a nossa orientação é que, é complicado a gente fazer uma orientação geral, mas 99% dos roubos é praticado, é corrida, é feito pagamento mediante dinheiro. Então, essa modalidade de pagamento em determinadas localidades, em determinado horário da noite, é arriscada. Então, caso o motorista realmente atenda essa corrida, o risco é inerente à atividade. E essa ideia do grupo de motoristas, eles estarem sempre em contato para poderem se comunicar rapidamente, caso aconteça alguma coisa. Mas, realmente, é assim, a gente tem percebido uma redução dos índices de roubo, inclusive quanto a motorista de aplicativo, mas ainda existe um risco inerente, principalmente em determinados horários da noite e em determinadas localidades.